Ó, eu vou só... Exatamente, eu vou usar esse áudio aqui, ó. Eu vou usar esse áudio aqui, ó. Olha aqui. Pro Malcai. Pro Malcai, viu? Esse aqui é pro Malcai. Volta mais? E ela não volta mais? E ela? Não volta mais? Não. Ela morreu. Ela tá morta. Ela tá morta. Ela não volta nunca mais. Ela não volta nunca mais. Ela não volta nunca mais. Ela morreu. Ela morreu. Ela morreu. Ó, de 2... 2,25, 2,5... De 2,5 pra 3... De 2,75 pra 3,5... De 3% pra 4%. Da vida máxima do alvo. Ué, na verdade, calma. 40% do PDH, 40% do PDH, ó. Do PDH, ó. Alô? Ela tá viva? O Ritz se inscreveu. Boa noite. Ela tá viva? Ah, não. Mas isso aqui é só o dano do Q, né? Eu achei que também fosse matar pelo Qzinho. Mas eu acho que a morte vem daqui, ó. A morte vem daqui. Foi um buffzinho no Q. E agora vai matar aqui, ó. Eu vou até... Enquanto eu leio isso. Eu vou até botar aqui, ó. Surrender. Gente, eu juro... Eu juro assim... Por mim, tá ligado? Por mim, mortinho. Eu nunca tinha me divertido tanto quanto me diverti de Mal'Kai, AP Carry, Full Apesão, de Shanna, de Rabadon. Caralho, é 4. Vamos lá. Eu me diverti mais de Mal'Kai Jungle do que de Gwen. Tempo de Recarga, 10 para 14. Aqui já foi de VAPO, né? Dano Mágico, 55 para 50. 80 para 75. 105 para 100. 130 para 125, 155 para 150. Até aqui, ok, né? 5% da vida adicional, 5% da vida adicional. 35% do PDH, 25% do PDH. Lentidão de mudas fortalecidas pelo arbusto. 45% mais 0,9% a cada 100 de vida adicional. 4% a cada 100 de poder de habilidade. 45% agora como está, né? 45% mais 1% a cada 100 de vida adicional. Basicamente a mesma coisa. Mais 1% a cada 100 de poder de habilidade. E antes estava 4% a cada 100 de poder de habilidade. Seu bartender preferido chegou? Até a gajota sem meu VIP para ser visto por você. E aí, Mauro, como você está, meu querido? Hoje ele morreu, gente. Ela não volta mais. Assim, na real, real mesmo, eu acho que ele não está 100% morto. Talvez ele só não esteja tão estúpido como ele estava antes, tá ligado? É porque o tempo de recarga... Não, acho que ele morreu. Ele morreu, ele morreu. Não, ele morreu. Não tem como. Não tem como, ele morreu. Aqui ele morreu legal. Maukai foi de Cury, oficialmente. Maukai foi de Cury, família. Nesse momento, o Maukai está pegando um avião e voltando para a Coreia. Nesse momento. Maukai, esse momento também, o Maukai foi de um gato. Ele está apostando até logo São Paulo e um tchauzinho. Foi bom. Véi, de 4% a cada 100 do poder de habilidade, foi para 1% a cada 100 do poder de habilidade. Como você vai fazer AP num campeão desse, sendo que a única skill dele AP é o E? Assim, todas são AP, né? Mas a principal é o E. Tudo bem que eles não mexeram na ultimate do Maukai. Eu peguei isso. Eles não mexeram nessa ultimate dele. Mas, tipo... Examplelo se escreveu. Já já nosso filho nasce. Fala do Ecarim JG atualmente APLS. Obrigado, Example, pelos seus cinco. Falo sim. Ele ainda faz a galinha sozinho? Faz, porra, calma. Até uma Soraka Jungle faz a galinha solo. Calma aí também, né? Ele é um campeão ainda. Ele só não vai mais ter aquela característica de ficar atacando mudinha, mudinha, mudinha e mudinhas, entendeu? Armadura base da Oriana, aumentada. De Kamiket pra 20. É brincadeira. Custo de mana, 70 pra 60, 75 pra 65, 80 pra 70, 85 pra 75, 90 pra 80. Sabem o que eles querem fazer isso daqui? É que Oriana volte a ser uma personagem boa contra campeões milis do midi. Aqueles campeões chatos de, tipo, Zed. Aqueles campeões AD, chatos midi, Kiana. Entendeu? Porque ela tem bastante dano no auto-ataque dela. Ela fica só porrando a pessoa. Toma ali, toma ali, toma ali. Toma ali, toma ali. E ela agora... E ainda aumentou, digo, abaixou o custo de mana dela do W. Então ela vai dar mais poke com o auto-ataque dela, que continuou forte, né? E bombando lá. Vai gastar menos mana no W dela. E ainda assim vai ter mais armor pra tancar o dano de um Zed, o dano de uma Kiana, o dano de um Talon. Então isso é bacana. Ela, Riven, que inclusive vai receber skin no próximo patch, né? Então vai ser bufada sim. Escalamento de dano de ataque adicional da passiva ajustado. Agora causa 50% de dano adicional à torre. Ahá! Ahá! Sim, sim, sim. Aham! Claro, né? É claro. É claro, né? Só vai dar dano adicional na torre, né? É isso. Barra de acúmulos adicionada. Dano de ataque adicional da Riven é... 30, 36, 42, 48, 50, 60%. Níveis 1, 6, 9, 12, 15, 18. Dano de ataque total agora, né? É 30 a 60%. Níveis 1 a 18. Ganhando 1,75% de dano de ataque adicional por nível. Caramba! Caramba! Nem sabia que funcionava dessa forma a passiva dela. Lâmina rúnica 1, 6, 9, 12, 15. Agora vai ser por nível. Caralho! Se antes era 1, 6, 9, 12, 15, 18... Caraca, que coisa bosta, velho! Que coisa bosta! Mas assim, o buff foi insano, né? Ele foi insano. O dano adicional da lâmina rúnica agora é aplicado às torres, mas causa apenas 50% do dano aumentado. A Riot quer que a Riven fique expletando infinito, velho. E que ela passe a ser uma opção contra, tipo, GP e... Campeões do Top? Irelia, talvez? Fiora? Agora os acúmulos da passiva da Riven são mostrados em uma barra de recurso visível apenas para o jogador. Ué, e não pro time dela? Esquisito isso. Mano, eu acho que esse buff aqui da Riven tem cara de ser... O buff, tá ligado? De ter sido, tipo, um buff escaralhadaço, fortérrimo, ridiculérrimo. Pica, entendeu? Eu... Eu... Eu não tenho muita certeza, né? Mas esse buff dela, pra mim, do dano de ataque adicional da passiva dela agora escalar com... A cada nível, e não no 1, 6, 9, 12, 15 e 18, isso me cheira a uma coisa quebrada. Isso me cheira a uma parada forte, ridícula. Mas vamos ver. Samira, velocidade de movimento da passiva reduzida nos níveis adicionais, iniciais. Eficácia do roubo de vida do R reduzido. Meu Deus, eu achei que fosse ser melhorado isso. Velocidade de movimento da passiva dela, 3,5 por acúmulo. Agora tá 1, 2, 3, 4% por acúmulos nos níveis 1, 6, 11, 16. 3, ok. Nerfando a Samira no começo? Eita. Pera. Antes ela tinha 3,5% por acúmulo, agora no nível 1 ela vai ter 1% por acúmulo? No nível 6 ela vai ter 2, no nível 11 ela vai ter 3, no nível 16 ela vai ter 4. Ela perdeu muito aqui, isso foi um nerf ridículo, né? Gente, socorro. Tipo, a Samira já tava fraca nesse patch. Nerfaram o early game dela ainda? E morre a esquecida, né? E morre a afinada. É movement speed, amigo. Não muda muita coisa. Muda bastante coisa. Japonês, coreano. Sabe por que muda bastante coisa? Porque nós estamos, inclusive, no meta onde mobilidade é uma das coisas mais importantes do jogo. Entendeu? Se você olhar na jungle, por que você acha que todo jungle atualmente ele tem uma mobilidade nas skills fortíssima? O Kong tem o dash do W, o dash do E e o R pra dar knock-up. A Vi tem o Q e tem o R que te pega lá da puta que pariu. Você percebe que a jungle, por exemplo, ela precisa de uma mobilidade ali, de um dash, de um gap closer e tudo mais. Porque justamente os campeões de hoje, eles têm muito alcance. Como você chega numa vai... numa Caitlyn, perdão. Como você chega numa Lux support? Não tem como. A menos que a Lux seja o damage, né? Ou algum outro hétero do CBLOL. A Samira, ela não é jungle. Mas o que eu quero dizer é que pra uma Samira dar auto-ataque, ela precisa chegar até a Caitlyn, né? Pra Samira matar a Caitlyn. Só que como que ela vai fazer isso se ela perdeu o movement speed por acúmulo a cada passiva? Eu não acho que esse nerf seja uma coisa gritante. Puta, matou a Samira. Talvez não, entendeu? Mas isso aqui foi um enfraquecimento. Foi um enfraquecimento, entendeu? Eficácia do roubo de vida de 66,7% pra 50%. Caraca, velho. Minerva, sou a The Carry. Explico. Velocidade de movimento early dela era broken, assim como o roubo de vida. Se tu fidava ela, ela ficava broken. É um nerf pra solo kill e low elo. Não, esse nerf não é um nerf pra solo kill e low elo. Pode ser um nerf pra solo kill e rai elo. Low elo não joga de Samira. Podem ter 100%, 100% de certeza. Low elo não joga de Samira. Low elo joga de qualquer outra coisa. Menos Samira. Entendeu? Eu concordo que isso daqui foi um nerf pra solo kill. Talvez. Porque vocês disseram que Samira tava com a winrate muito alta solo kill, né? É porque, competitivamente falando, a Samira é um pedaço de bosta. É um pedaço de bosta. Tanto é que ninguém usou. Eu não vi, pelo menos, usarem Samira não, velho. E nem uma liga, tá ligado? E nem uma liga. Como você sabe que low elo não joga se você não joga no low elo? Boa. Estratégia boa. Assim, eu achei conclusão de tudo. Eu achei desnecessário o nerf nela. Samira, ela é uma campeã de snowball. Se der uma vantagem pra ela, ela vai carregar o jogo. Possivelmente, se o AD Carry for bom. Mas eu sinto que essa é a essência, é a característica dela. Assim como Elise, assim como Rek'Sai, que pegou uma vantagem. E o potencial de snowball é muito, muito alto. Tá ligado? Mas eu não acho que ela merecia nerf. Eu não acho. Mas vamos entender que o nerf foi pra solo kill, porque ela tava muito forte solo kill. Na minha solo kill, ela não é nada. Mas, é isso. Sena, multiplicador de ataque. Velocidade de ataque por 100%. O que? Velocidade de ataque por 100% de velocidade de ataque adicional. 0,30% pra 0,40%. R, dano físico. 250 pra 250. 375 pra 400. 500 pra 550. Mais 100% do dano de ataque adicional. Mais 70% do poder de habilidade. Foi pra mais 115 do dano de ataque adicional. Mais 70% do poder de habilidade. Cooldown de 160 pra 140. 140 pra 120. 120 pra 100. Foi um buffzinho, né? Oi, mozão. Essa camiseta é a camiseta da Rivory. Camiseta da Rivory. Essa camiseta é raiz, mano, ó. Tem o Juqueira aqui. Não, esse é o Juqueira. Esse é o Baiano. E o Fetenhan aqui. O Jux, ele tá no meu peito aqui, mano. E a boca dele fica exatamente no mamilo. Foi um buff legal? É. Será? Um buff legal, vocês acharam? Legal. Legal, eu não sei. Um buff ok? Talvez. Trash. Dano do Q e tempo de recarga reduzido nos últimos níveis. Aqui já eu sei que é um lixo, né? Tempo de recarga do W ajustado. Escudo reduzido. Dano do E aumentado. Sentença. Dano mágico de 100 pra 100. 145 pra 150. 190 pra 200. 285 pra 250. 280 pra 300. 80% do poder de habilidade. Pra 90% do poder de habilidade. Tempo de recarga. 19 pra 19. 17 pra 16,5. 15 pra 14. 13 pra 11,5. 11 pra 9. Observação. Acertar uma sentença ainda reduz o tempo de recarga dela em 3 segundos. Deixa eu terminar de ler pra depois hablar. Tempo de recarga. 22 pra 21. 20,5 pra 20. 19 pra 19. 17,5 pra 18. 16 pra 17. Escudo base. 50 pra 50. 165 pra 70. 100 pra 90. 125 pra 110. 150 pra 130. Será que aqui a Riot não gosta do Trash Lanterneiro? Eu acho que é isso, né? Competitivamente falando, quando o Trash tava forte, ele era o Trash Lanterneiro. Ele priorizava o W. Ele botava 3 níveis no Q. E depois ele priorizava o W somente. Sabe? É meio triste e engraçado o histórico do Trash em League of Legends. Pra quem não sabe, quando o Trash ele entrou no LoL, eu era main support. Inclusive, eu era o melhor Trash dos suportes. Nenhum outro suporte jogava bem igual eu jogava de Trash. Não é meme isso. Não é meme. Os suportes da época eram Lupe, Espeon e Alox. Os três estão aposentados hoje, né? Quatro comigo, que também estou aposentado. Verdade, eu sou o Naldo? Guys. Mas o que acontece? É porque os vídeos que tinham meu é de tipo 2013, 14 mais ou menos. Os vídeos montagem que tinha eu de Trash lá na PEN. Porque eu jogava na PEN nessa época de Trash. Olha aqui, ó. Eu achei. Eu vou dar só uma palinha, porque vocês estão dizendo eu de Naldo aí, né? LIA GUI OF MONTAGE Talvez não tenha sido uma boa ideia eu mostrar isso. Mas o que acontece? Só pra eu lembrar vocês, tá? As plays em que vocês verão aqui não serão plays tipo de alto nível igual a gente tem hoje. Porque essa época era uma época onde um Trash acertar um grab, dar o flay pra trás e jogar a lanterna, já era uma play insana. Porque ninguém nem sabia que o Trash existia. Essa época foi a época onde eu fui pioneiro, tá? E a gente descobria as coisas que os campeões faziam, o que era melhor os próprios players. Porque às vezes a própria Riot que lançava o campeão não sabia, entendeu? Ai, não. Não, áudio não, áudio não. Áudio não, áudio não. Áudio não ouço, não. Vamos para o jogo. Não, eu rindo também não. Vamos para o jogo. Cadê eu? Mano, o troço aqui tá tão em 20p que não tem... Eu não tô me vendo. Cadê eu aqui, cara? Eu não tô me vendo. Eu não tô me vendo. Aqui, ó. Acho que eu estou aqui, né? Olha aí, ó. Olha aí, olha aí, eu. Eu aqui agora claramente. Milionário. Olha aí, ó. Dei a lanterna. Ótima play. Dei o grab. Olha agora, olha agora. Dei a sentença com a ult. Vocês estão vendo o quão emocionado aqui era o Toboco e era o Tixinha. O quão emocionados eles estão pelo simples fato de eu ter dado uma play de, tipo, lanterna, grab com a caixa e o flay pra trás? Porque, tipo... Haverão algumas plays boas. Pera. Se a Action quiser defender, vai ter que lutar, porque o Minerva foi pra cima. Foi pra cima e ele já usa a caixa. O time é titular ele pega tanto no jogo que você encontra no Chile. Enquanto isso, o Fog tenta segurar a backline ali do time da Pen. Flechei. Continua por aqui. Tem a dita pra cima do Minerva. Deu o flay. Minerva, fica em vivo. Uou! Uou! O BLTB consegue um double kill. Pode ir pra cima, pode dar o dive mais preferido. Enquanto o Jokester vai caindo. Você entrou na sentença. Que lanterna, o Jokester pode acabar morrendo. Eu dei muita... E olha só agora o BLTB usou a barreira que tinha. Usou a barreira que tinha. Errei o flay, vocês viram, né? Você é forte, Blood. Para, o que você desvia sensação. Olha o tanto que o Toboco grita pelo simples fato de eu ter desviado do Q da Caitlin. Olha isso. É forte, Blood. Para, o que você desvia sensacional. O Minerva por ali com... Quando o Venom voltar. Olha só, o gangue. Errei o flay, vocês viram, né? Mas já sentei, Fogos. Já consegue voo sobre o pra acabar afastando a Zoulem no time da Pen. Provavelmente ele não vai acabar morrendo o Nyx. Olha a câmera do pai. Pegando, tipo, 5% dele. 30, vai. Acabando afastando a Zoulem no time da Pen. Provavelmente ele não vai acabar morrendo o Nyx. Recuando aqui, já foi pra cima agora o Venom. Gasta o seu flash pela parede. Essa flay aqui, tipo, todo mundo. Quando eu fiz ela, todo mundo da Pen ficou comentando por, tipo, uma semana. Caralho, Minerva. Do seu flash muito bom. Tipo, repara de fundo a plateia, o tanto que ela grita porque eu peguei no grab o Aatrox, que deu o quê? Não é man. E foi tipo algo random, tá ligado? Eu nem queria isso. Curiosamente, sabendo que ia morrer ainda assim, tenta enrolar o máximo possível. Uh, seu bom, o Sobril ia cancelar o Terminato. Ouviram a torcida aí? E acertar o teammate aqui, o Kermicode pra cima, o flexou, mas pegou, todo mundo. Nem tô vendo nada aqui. Que paz, man. Eu ganhei um jogo que a Zambell tava de fins, viu? Tá muito, tá quase, tá muito preso. O Rápido vai ser focado pelo quadro Dama o vinho para o Veno E Melão é ex para o time da Bain O ex Você tem que olhar Espera aí, vai estourar a team fight Vai estourar a team fight Olha que flash em caixa do Minerva Teve um aqui Vocês não viram isso? E olha que flash em caixa do Minerva Eu dei flash R, tá ligado? Isso é incrível, mano Mas enfim Deixa eu voltar aonde eu parei Pra quem não sabe O Thresh, ele tem uma história muito triste Em League of Legends Porque quando ele entrou O Thresh, ele não priorizava o Q E o Thresh não priorizava o W O Thresh era tão forte Que ele priorizava o E dele Porque o dano base do E do Thresh Era ridículo Então o Thresh, na Laning Faze Ele solava tanto o suporte inimigo Quanto o AD Carry inimigo Ele chegava Dava uma chulapada Um auto-ataque Pegava o E Dando o Flay pra trás Na pessoa Só isso daí Foi tipo 20% de vida Se ele acertou o Grab E deu o Ignite Só aí foi tipo Mais 40% Porque quando ele terminar Esse Grab Mais o Ignite Ele já deu outro auto-ataque Com o E dele energizado Então o Thresh Quando ele foi pego Quando ele era pego Na verdade Quando ele entrou no LoL Ele era um campeão Focado em Laning Phase Muito forte Laning Phase Com o passar do tempo O scaling dele ia caindo E a única utilidade Que o Thresh tinha Era o W dele Somente Tá ligado? Porque ele era um campeão Muito focado em dano Pra quem não sabe Vamos supor Se eu não lembro Se eu não lembro Saiu da base Tô a boca Era assim mesmo Papo reto Se eu não lembro O Thresh tem a ultimate dele Se você Toma a caixa De um lado E você vai pro outro lado Da caixa Você não Não toma um segundo dano Antigamente Você tomava Cada caixa Que você passava Você passou em 4 caixas Dano em 4 caixas O Thresh Ele era muito sobre dano Entendeu? Só que hoje em dia O Thresh Ele não é mais Pra laning phase Ele é um campeão Que talvez a laning phase dele Seja ok Ou boa Contra determinados campeões Mas chega ali Nos 10, 15 minutos O que é prioritário dele É a lanterna Ele ficar dando lanterna Pros aliados dele Terem uma gameplay Um pouquinho mais agressiva Um pouquinho mais avançada Tá ligado? Então Eles estão nerfando o W dele Por causa disso Possivelmente E bufando o Q Dano mágico do E 75 pra 75 110 pra 115 145 pra 155 180 pra 195 215 pra 235 60% do PDH Pra 70% Bonzinho, viu? Eu curti esse nerf Eu curti esse nerf Não, perdão Esse buff nele Nerfou a lanterna Mas ainda assim Mas ainda assim Eu acho ok E ele ganhou Tanto no Q Quanto no E dele, né? Bacana Bacana, bacaninha Ai O DIR Vamos lá Crescimento de vida Reduzido Armadura base Reduzida Dano ao contato Dano ao contato do Q Reduzido E lentidão aumentada do R Reduzida Crescimento de vida De 98 pra 92 Vamos lá As pessoas inteligentes E que estavam aqui No começo da live Quando a gente começou Falando Por que que o DIR Tá perdendo vida e armor? Algum outro campeão Bem no comecinho do Pet Notes Também perdeu vida e armor Qual foi e por quê? Essa é pros picas, tá? Essa é pros picas A Nivea Roa não Bonnie Flatters Presente, tá? Perfeitinho É... Assim como o Amumu O DIR também Tá tomando nerf No crescimento de vida E na armadura Por quê? Porque esses campeões Estão se beneficiando muito De fazer abraço demoníaco De primeiro item Se você ganha vida E você ganha armor Bem Você pode acabar optando Por um campeão Por um item que te dê AP Que é o caso do abraço Né? Então tanto o Amumu Quanto o DIR Que são dois campeões Que se beneficiavam Bastante Fazendo esse abraço De primeiro item Tomou um nerf Tomou uma sarrafada Pra pensar em buildar Algum item Algum item Que dê tipo Vida e armor Vida e magic resiste E não mais Um item que Vai te dar É... AP Entendeu? Então... Esse nerf aqui É um nerf gostosíssimo No qual Eu aprovo Eu aprovo Eu acho que realmente Precisava Tava chato Tá ligado? Tava passando vergonha Perfeito Dano físico adicional Ao contato Do quê? Né? 5, 11, 17, 23, 29, 35 Pra 5, 11, 17, 23, 29, 35 Continua a mesma coisa Só que o que aconteceu Foi que antes Dava 30% Do dano de ataque Adicional Foi pra 25% Do dano de ataque Adicional Foi um nerf No dir letalite Vocês... É porque Eu especificamente Nunca fiz O dir letalite Né? Então Eu não sei Se vocês viram É... Tinha uma build De o dir de garra Ele fazia garra E humo Priorizava o quê E dava garra Que que Na pessoa E era praticamente insta-kill Praticamente não Era insta-kill Sem zero E sem um nerf nisso Boa noite Minervinha Tudo bem Mais um mês na conta Quando que vai reagir É melhor E ele te já feito Que atende ao nome De os paranormais Vê o trailer No Youtube depois Obrigado pelos seus set Dog Reagir a um Reality shows Paranormais Eu fazendo live 4 horas da manhã Eu vou matar Todos os meus views E a audiência Ela vai descer Em... Drasticamente Tá ligado Impossível isso daí Impossível Lentidão aumentada Do R dele De 25% Pra 20 De 28 Pra 23 De 31 Pra 26 De 34 Pra 32 De 40 Pra 35 Porra Tipo Pera É... É... Tipo Pera Não O D O D O que acontece Pra quem não sabe O D Ele tem Duas formas De você buildar ele De você upar As skills dele Ou você upa o Q Que é a garra Ou você upa o R Que é a tempestade alada Uma build Ela é a D A outra build Ela é a P Você tem somente Esses dois caminhos Tá ligado Red pill Blue pill A Riot nerfou os dois E Não satisfeita De eles terem nerfado Os dois Eles ainda por cima Reduziram o crescimento De vida dele Reduziram a armadura Base dele Upa o W Então Aí que tá o pulo Do gato Não tem como você Upar o W Tanto o E Quanto o W Eles são secundários Entendeu? Eles são tipo Amante A amante Ela é secundária A amante Ela não é principal E é isso Não tem como Não tem como Você upar o E Ou você upar o W O E e o W Vão continuar ali Como assim Muda nada? Gente Vocês precisam entender Que tipo Qualquer nerf Muda Qualquer buff Muda Talvez ele não mude Drasticamente Talvez ele Tanto pro positivo Quanto pro negativo Mas ele muda Entendeu? Tipo Em um mundo Onde Os junglers Eles já não estão Numa função Muito de carry E você nerfa o G Que é um campeão De power farm Você dá uma enfraquecida Nele Essa enfraquecida é x20 As vezes Vocês precisam entender Que por exemplo Uma pessoa Inclusive muito inteligente Do chat Comentou Que a Nivea Ela tinha sido nerfada E eu comentei Ela foi né Nesse patch E eu comentei Velho A Nivea é nerfada Que porra é essa Mas ele falou Minerva É por causa da build De roa mais gota Perfeito Muito bem colocado As vezes Por mais que uma campeã Ela não esteja tão forte Assim dentro do meta Né Em relação aos números dela As vezes a build compensa Mas vamos supor Que tipo Os três campeões Que mais estão fortes Da mid lane Seja Soraka Timo E Mordekaiser E a Nivea É extremamente forte Contra Soraka Timo E Mordekaiser Então a enfraquecida nela Vem e faz sentido Então em um patch Onde o jungle Ele já não é mais Tão carry Ele já não farma Tanto mais Você enfraquecer Ainda mais O G Você mata o campeão Percebe?